Dinheiro não dá em árvore, ele é fruto de muito esforço e trabalho. Por isso, valorizá-lo é fundamental, não só para o nosso bem-estar, mas também para a economia do nosso país. Conhecer o dinheiro brasileiro é papel de cada cidadão, para assim saber como preservar e colocar as cédulas e as moedas em circulação. Vamos aprender sobre isso no Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com Sérgio de Castro, chefe de subunidade do Departamento do Meio Circulante do Banco Central. Obrigada por ter vindo. Tudo bem, Lília. O assunto é muito interessante e acho que pode separecer um bocado de dúvidas que a população tem em relação a esse assunto. Com certeza. E vamos começar logo para a primeira. Qual que é a importância do dinheiro para um país? O dinheiro é um dos meios de pagamento mais usados e mais importantes de cada país. Isso quem diz não sou só eu. A pesquisa que o Banco Central faz bimestralmente com a população em todo o Brasil mostra que 60% por 30% das pessoas ainda recebe seu salário em dinheiro, em espécie. 60% prefere usar dinheiro do cartão, qualquer outro meio de pagamento. E 96%, quase a totalidade, usa frequentemente o dinheiro para fazer seus pagamentos. Então, assim, é um meio de pagamento muito importante e por isso que a gente procura tratá-lo cada vez melhor. E quando a gente fala de meio circulante, o que é isso? O meio circulante é justamente por onde circula o dinheiro. É pelo Brasil, que a célula do Real foi feita para o Brasil. Então, o meio circulante é isso aí. É o ambiente das células em circulação. Bom, e você já falou aqui do Real, né? O nosso dinheiro realmente ele tem história, né? Começou lá do cruzeiro, logo em seguida veio o Real. Então, a gente vai ilustrar aqui numa arte como foi essa família, né? Essa primeira e segunda família do Real. Eles têm características diferentes, são de anos diferentes. Vamos começar pela primeira família. Elas ainda aparecem por aí, né? Em menor quantidade? Aparecem, infelizmente, que causa alguma confusão ainda que recebam. É verdade, né? E qual foi o ano que elas surgiram? Em 94, em 1994, com a implantação do Real, saiu a primeira família e saiu, assim, de uma forma rápida, né? O Banco Central teve que fazer uma operação de guerra para fazer uma nova família, as células, algumas denominações foram feitas no exterior. Então, na realidade, foi para satisfazer uma realidade, uma necessidade de um momento com a mudança em implantação do Banco do Plano Real. E aí, em seguida, veio logo a segunda família, né? Que é a que temos atualmente. Exatamente. A segunda família surgiu em 2010, justamente com os itens de segurança mais aperfeiçoados, que existem até hoje no mercado, né? Para dar maior segurança, maior identidade à cédula do Real, facilitar, inclusive, o recebimento pelas pessoas deficientes visuais, né? E facilitar os itens de segurança, com maior segurança mesmo, no trânsito das moedas, das cédulas. A intenção é que, aos poucos, as cédulas da primeira família sejam substituídas de vez pela da segunda? É, as cédulas estão bastante desgastadas, tem mais de 20 anos que elas foram fabricadas. Mas ainda continua em circulação e continua com o valor, ela continua com o seu poder liberatório. Mas, justamente pelo gasto, que ela já está muito gasta, elas são depositadas, recolhidas ao Banco Central e essas cédulas desgastadas, o Banco Central vai e faz a destruição. Então, por exemplo, se eu tenho uma cédula da primeira família, eu posso ir no Banco Central e pedir para trocar pela da segunda ou não? Você pode ir em uma instituição financeira, o Banco Central vai atender diretamente. Você pode, agora se ela estiver boa, não tem essa necessidade, se ela estiver em bom estado. Agora, se ela estiver ruim, em mau estado, você deve ir, até para evitar alguma dúvida no comércio, etc., se ela é falsa ou não é falsa. Então, se você tiver uma cédula desgastada, aí independe da família, procura uma instituição financeira. E a gente veio aqui da questão das notas, mas também as moedas também tiveram duas famílias. É, foram duas famílias, né? As de 94, depois de 98 e em 2002 foram lançadas a mudança das moedas de 50 centavos de R$ 1,00. Em função do material que era usado, as outras em aço inoxidável, mas essas duas eram um material muito caro, muito caro e difícil a adquirir, que era o cupro-níquel, né? Alpaca, então todas, há uma pintura da célula de 50 centavos, principalmente a de R$ 1,00, né? Mas elas todas são feitas de aço atualmente. Bom, vamos à nossa primeira participação, é do Pedro Henrique Veloso, de Brasília, Distrito Federal. Algum país aceita ou usa o real como moeda comercial? Não, o real é feito para o Brasil. Na América do Sul, muitos turistas visitam países em volta que aceitam o real normalmente, como se fosse a moeda do país. Muitos aceitam até no comércio, naturalmente, e cabe, na verdade, ao turista verificar se é mais negócio dele fazer a compra com o real que ele está levando e que é aceito nesses países, ou fazer a troca, fazer o câmbio no país e usar a moeda do país, né? A moeda nacional. De onde vem o dinheiro brasileiro? Ficou curioso? Para a gente entender, vamos assistir a um trecho do vídeo produzido pelo Banco Central. O dinheiro está presente na vida de todos. Os brasileiros, de norte a sul do país, usam cédulas e moedas de real para comprar, para fazer pagamentos e até mesmo para guardar e fazer uma poupança. Mas como as cédulas e moedas nascem? Sempre que há necessidade de mais dinheiro em circulação, o Banco Central emite novas cédulas. Hum, mas como assim emite? Quando cédulas e moedas novinhas são fabricadas, elas ainda não são dinheiro. Dinheiro só é dinheiro quando o Banco Central coloca cédulas e moedas em circulação. O nome disso é emissão. Mas e antes de virar dinheiro e entrar em circulação? Antes de serem emitidas, as cédulas e moedas precisam ser fabricadas, seguindo um rigoroso processo. Cada uma delas é cuidadosamente projetada para que as pessoas, os comerciantes e os prestadores de serviços possam ter certeza de que são reais válidos. Por isso, as cédulas e moedas são desenhadas com itens de segurança. Alto relevo. Marca d'água. Número escondido. É muito importante que todos saibam como identificar uma nota verdadeira. Aqui já mostrou um pouquinho de como é esse caminho do dinheiro. Mas detalhe mais para a gente, Sérgio, como é esse fluxo? O Banco Central solicita a emissão? O que acontece depois? Como é que esse dinheiro chega nas instituições bancárias? O Banco Central faz uma contratação de uma fábrica que faz as cédulas e moedas. Que pode ser a casa da moeda ou, recentemente, o Brasil, o Banco Central, optou fazer importação em função da vantagem dos preços. Então, na verdade, essa encomenda é feita ao fabricante ou vencedor da licitação que fez a encomenda da moeda. Essas moedas são centralizadas, saem da casa da moeda, por exemplo, e vão por meio circulante no Rio de Janeiro, que distribui para todas as suas regionais. Cada capital tem uma determinada regional do Banco Central. Nós recebemos essas moedas e mandamos ao Banco do Brasil. Nós temos um contrato com o Banco do Brasil, que é ele que faz o atendimento às instituições financeiras. Então, a gente remete ao Banco do Brasil, ele atende as instituições financeiras, que, por sua vez, atende os clientes e as células estão em circulação. Assim distribuídas. Agora temos a dúvida do Cláudio Martins, de Valparaíso de Goiás. Veja só. Quanto custa anualmente para repor o dinheiro em espécie que circula no país? Agora, em 2019, está estimado em 459 milhões de reais a fabricação das células, para fazer a reposição das células, substituir, fazer o saneamento, tirando as más estragadas e colocando dinheiro novo em circulação. E como o vídeo mostrou, existem os itens de segurança. É importante a gente reforçar que elementos são esses. Nós vamos também mostrar aqui em outra arte, quais são esses elementos que, ao pegar a nota, a gente possa identificar se realmente ela é suspeita ou realmente verdadeira. Diga ali, Sérgio, quais são esses? O banco tem, a célula do real, ela tem vários itens de segurança. Logicamente, se você olhar para microimpressões e elementos fluorescentes, a pessoa não vai ter justamente uma ultravioleta nem alguma lente, alguma lupa para ver as microimpressões. O importante, principalmente na célula, com esses itens de segurança que ela tem, é a pessoa, quando receber uma célula, ela vê justamente o relevo, é o papel moeda. 75% das falsificações é feita em papel comum, em papel que a gente escreve, etc. Esse é um papel especial, né? Esse é um papel especial que é feito de fibra de algodão bem fininho, tá? É por isso que a gente, de vez em quando, lava a célula, não perde a célula. Ela é resistente à água. É como se fosse um pano bem fininho. Se fosse celulose, que é o papel comum, ela certamente se desintegraria. Então, justamente também, quando se faz a célula do real, alguns itens, como, por exemplo, a marca d'água, já é colocada na massa do papel, não é impresso em cima. Então, tem todo um trabalho desde a fabricação do papel e a colocação desses itens de segurança. Importante colocar, assim, é que as pessoas devem se preocupar, principalmente, com o relevo, nós temos quebra-cabeça e, principalmente, faça ver o seguinte, que a gente deve examinar se a célula é verdadeira ou falsa e num local onde tem muita luz. Então, assim, a luz, você colocando a célula contra a luz, é que você vai identificar se, de fato, ela tem a marca d'água, se tem o quebra-cabeça, alguns dos elementos que são facilmente identificáveis. E é importante lembrar que esses elementos variam para cada cédula, né? Não são todas as cédulas que também têm todos esses elementos, né? Geralmente, as notas maiores que têm todos esses elementos de segurança? Exatamente. A de 50 e 100 são as que têm os itens mais perfeitos e maior número de itens de segurança, que ela tem a faixa holográfica, né? Tem, dos dois lados, tem o relevo, sendo que as outras de menor denominação é só de uma face, né? Então, assim, principalmente a faixa holográfica é um item de muita segurança, que a pessoa também, ela fazendo o movimento da célula, vai passar para ser reais, o valor da célula, tem uma parte nas extremidades que fica colorida, né? A de 10 e 20 já tem um outro item de segurança, que é aquela mudança de cor, onde tem o número que muda de azul para o verde, né? Esses itens, certamente, devem ser observados nessas células, tem um item de segurança que é de muita qualidade. E difícil de serem reproduzidos, né? E muito difícil de ser falsificado. A gente sabe que a tentativa sempre tem, principalmente na de 50 e 100, que são de maiores valores, né? Mas dificilmente uma falsificação vai conseguir, a exatidão, chegar perto de uma célula de réu dessa segunda família. E uma outra coisa que você falou aqui, né? Além dos itens de segurança, as células também têm mais acessibilidade, né? Principalmente para os deficientes visuais. E a gente também vai entender aqui quais são essas marcas, né? Vamos lá. Cada célula tem uma determinada marca tátil, que é um relevo, é um relevo bem, feito bem, de forma caprichada, para facilitar a pessoa identificar, a deficiente visual, identificar qual célula, qual a denominação. Agora, a principal coisa para saber o valor da célula, de cada uma delas, é o tamanho dela. Facilita pra caramba. A de 2 reais é pequenininha, você pega uma de 100, você pega ela, o tamanho já é bem maior. E sempre lembrando o seguinte, que nenhuma célula da segunda família tem o mesmo tamanho da primeira família. Justamente para não ocorrer alguma confusão entre a primeira e a segunda família. Agora, pelo tamanho das células, a pessoa tem a marca tátil, mas pelo tamanho, é a forma mais fácil da pessoa que se acostuma, o deficiente visual, a receber uma célula, pelo tamanho, é só para ser assim, ele sabe se a célula, qual a denominação que ela é, qual o valor dela. Então, essas são as melhores formas, né, de se identificar se a nota é falsa. Isso para o deficiente visual. E os itens de segurança também. Os itens de segurança para o restante, exatamente. Bom, Sérgio, nós vamos a um rápido intervalo. Até já! O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre o dinheiro brasileiro. Quem esclarece o assunto para a gente é o Sérgio de Castro, chefe de subunidade do Departamento do Meio Circulante do Banco Central. Você sabe que notas são consideradas inadequadas à circulação? Então, sobre isso, vamos ver mais um trecho do vídeo produzido pelo Banco Central. As notas não param. Assim, de mão em mão, de carteira para a bolsa, do caixa do comércio para o banco e de lá para outras pessoas. As cédulas vão se desgastando e com o tempo podem ficar bem velhinhas. Aí é hora de se aposentar. Todas as notas estragadas, rasgadas ou bem desgastadas têm que ser retiradas de circulação. Mas tem um detalhe muito importante. Dinheiro custa dinheiro. E é por isso que precisamos cuidar bem das cédulas de real. Não rabisque, não escreva, não carimbe, não fure, não rasgue. As moedas também fazem parte do dia a dia das pessoas. Ninguém merece comprar pão na padaria e receber balinhas de troco. Mas acontece que muitas vezes nós deixamos as moedas que poderiam ser troco esquecidas nas gavetas, em potes, no carro. E acredite se quiser, essas moedas acabam fazendo falta. Então, lembre-se sempre de usar as moedas, porque elas também foram feitas para circular. E já que custa tanto ganhar dinheiro para realizar os nossos sonhos, temos que cuidar bem dele e não esquecer de colocar as moedas para circular. Então, vamos lá. Qual é o momento realmente dessas notas e moedas se aposentarem, saírem de circulação? Quando elas estiverem muito gastas e que te impeça de saber se a célula é verdadeira ou se é uma célula falsa. E isso, o falsificador aproveita também esse desgaste da célula. Então, quando uma célula está dificultando você fazer uma compra, fazer qualquer operação, você vê que está bem velha, amarrotada, está na hora de fazer a troca dessa célula. E você, na verdade, essa célula não perde o poder liberatório. Ela vale, pode ser utilizada. Mas a gente recomenda que ela seja levada no banco ou para depósito, para pagar uma conta, numa instituição financeira, que certamente não vai recolocá-la em circulação, vai mandar no banco central que vai examinar e se, de fato, ela estiver desgastada, vai fazer a destruição dela. Se ela ainda aguentar circular, ainda ela estiver embustada, ela volta para a circulação. Agora, não adianta fazer remendos, né? Por exemplo, se a gente está com uma cédula que está rasgada, a gente pode botar uma fita e usá-la daquela forma? Como é que funciona isso? É importante dizer que uma célula só tem valor, ela pode estar até rasgada. A gente chama de lacerada. Mas ela só tem valor se ela tiver 50% do tamanho dela, mais de 50% do tamanho dela original. As células são de tamanhos diferentes. A pessoa tem que atentar, ela tem que ter mais de 50% do tamanho original. Se for desse jeito, ela estiver rasgada, ela deve ser justamente levada a um banco, feita uma troca, uma entrega e vai ser pago todo o valor. Importante dizer que tem que ter mais de 50%. Se ela estiver partida em mais de um lugar, que não tenha no único fragmento, é mais de 50%, essa célula não tem valor. E essa troca, ela é imediata ou leva um tempo? Eles fazem primeiro uma análise das células ou não? Uma vez que você entrega, eles logo seguem, né? Essa aí, a troca tem que ser feita imediatamente. As questões financeiras, essas células são desgastadas apenas, devem ser retiradas, mas não há problema algum quanto à legitimidade dela e à validade dela. Então, a pessoa vai a um banco imediatamente, qualquer banco, que imediatamente o banco é obrigado a fazer uma troca de igual valor. Querendo ou não, essas cédulas inadequadas, elas acabam que oneram os cofres públicos? Oneram. Fazer dinheiro se gasta dinheiro, e o nosso dinheiro. Então, a gente tem que procurar, justamente, fazer a conservação da célula. Não riscar, não rabiscar, não dobrar essa célula, não amassar, colocar no bolso, depois tira tudo para colocar. Isso aí diminui o tempo de vida útil e, certamente, ela vai fazer esse percurso para uma instituição financeira e para o Banco Central e, dependendo do tipo, rasgada, rabiscada, etc., elas vão ser destruídas. E pensando, justamente, na sustentabilidade, né? Porque, querendo ou não, para fazer um dinheiro, você gasta do meio ambiente, né? Então, pensando nessa sustentabilidade, o Banco Central, ele faz um reaproveitamento desses resíduos, resíduos de notas, usa como fonte de energia? Em algumas regionais do Banco Central, já usam a maneira melhor, já que foi ecoambiental de se desfazer do dinheiro, já foi determinada que seria a incineração do dinheiro, melhor de qualquer outra forma de aproveitamento, né? Desde, logicamente, o forno tenha filtro, etc. Em algumas regionais, como Rio de Janeiro, Recife, Curitiba e Belo Horizonte, eles usam essa queima desse dinheiro como uma fonte de energia para determinadas empresas, como as empresas de cimento, como acontece em Recife, que os fornecimentos, esse material, eles se misturam com outros componentes e servem de combustível, ao invés de carvão ou de outro de combustível, que é poluente, serve, na verdade, de matéria-prima para queima, para fabricação do cimento e, logicamente, com filtros, etc., sem nenhum impacto ambiental. Agora, no caso das cédulas suspeitas, né? Que a gente logo percebe que pode ser falsificada. Falsificação é crime, né? Falsificação é crime. A primeira coisa que a pessoa deve saber é se ao receber uma célula, que ela tenha dúvida se ela é verdadeira ou falsa. Às vezes, ela tem até uma célula verdadeira, ela pode fazer até comparação. Mas se ela tiver qualquer dúvida, ela não é obrigada a receber uma célula que ela tenha dúvida se é legítima ou não. Esse é o primeiro ponto. E, logicamente, depois fazer o exame, é assim, a pessoa, ao receber uma célula, ela deve procurar exatamente fazer essa comparação com uma célula legítima para saber se, de fato, está com uma célula verdadeira ou falsa. Qualquer dúvida pode ir até qualquer instituição financeira que vai receber essa célula, vai dar um recibo para a pessoa e essa célula vai ser encaminhada para um perito do Banco Central fazer o exame. Esses dados que a pessoa tem no recibo, que é o CPF, etc., a pessoa pode consultar o resultado dessa data do Banco Central até pelo site do Banco Central na internet. Então, qualquer dúvida, o banco vai repegar essa célula e encaminhar o Banco Central, que é o único que pode dizer se uma célula é verdadeira ou falsa. E no caso de confirmada, se é falsa, a pessoa tem como ser ressarcida ou não, nesse caso? Como é que funciona? Não tem. Se uma célula é falsa, a pessoa, na realidade, acaba ficando, foi enganada, acaba com prejuízo, por isso que a gente sempre recomenda e chama a atenção, para examinar todos os itens da célula, se você examinar três ou quatro, você tem a absoluta certeza que a célula é verdadeira. Então, nós devemos, nós, procurar examinar a célula, não receber simplesmente ou achar que a outra precisa examinar a célula para quem está entregando a célula, vai ser uma ofensa. E sim, todo mundo, as pessoas examinam a célula, algumas características para saber se é verdadeira ou falsa. Nós devemos ter esse costume de examinar a célula também, para não ficar no prejuízo. E a gente está falando muito aqui das cédulas, das notas, mas o mesmo ocorre também para as moedas, né? As moedas têm uma duração bem maior que a célula, mas a gente encontra a célula amassada ou raspada ou mutilada mesmo, que a gente vê que pode ser verdadeira ou não, pode ser uma falsificação, que pode parecer estranho, mas as moedas são falsificadas também. Então, da mesma forma que a célula, essa moeda, ela se entregue na instituição financeira, que vai encaminhar o Banco Central, vai analisar, fazer a perícia e colocar o resultado. Ao banco, a instituição financeira, que tem um prazo para comunicar, ou a pessoa pode fazer a consulta pela internet, pelo seu CPF. Vou pedir aqui a ajuda de uma arte para a gente mostrar também, listar aqui alguns tópicos de como a gente deve preservar justamente o nosso dinheiro, né? Tanto as cédulas quanto as moedas. Os principais problemas na conservação, né? Corrosão, oxidação, umidade, poeira. É, nós devemos guardar as moedas, como também a célula, mas principalmente as moedas também, em locais convenientes. Quando eu falo em guardar, não é esquecer das moedas, é guardar para ser usada numa compra, num pagamento, né? E ter esses cuidados, não colocar em ambiente, principalmente em cidades litorâneas, em um ambiente que favoreça essa corrosão, essa estragar essa moeda. Então, como que a gente pode fazer para preservá-las de fato? Além de colocá-las em circulação também, né? Porque não adianta ficar cuidando delas e não colocá-las em circulação. Então, a gente precisa preservar, conservar, mas também colocá-las em circulação. Colocar em circulação. Um grande problema que a gente tem, que a gente chama de entesouramento, né? O que é entesouramento? É justamente a guarda das moedas. Moedas guardadas ou perdidas, moedas que não são colocadas em circulação. Hoje, de todas as moedas que foram fabricadas até hoje, 26 bilhões de moedas, 39% dessas, o Banco Central estima que estejam entesouradas. Então, isso equivale, por exemplo, a 2018, a 12 vezes o que foi fabricado em 2018, e toda moeda durante o ano todo. Então, as moedas que são guardadas, esquecidas, ou no carro, como mostrou a filmagem, ou dentro de algum cofrinho. Ah, é cofrinho, vamos guardar no cofrinho para ensinar a poupança. Ótimo, guarda. Quando encher o cofrinho, vai ter uma instituição financeira ou numa padaria, em um comércio. Use, né? E use as moedas, né? Quer dizer, você está estimulando, às vezes, principalmente as crianças, a fazer uma economia, mas é importante saber que deve ter um final isso daí de ser colocado, essas moedas em circulação. É importante, né? Sempre falar dessa economia financeira, né? Esse planejamento financeiro, mas também a gente tem que saber como usar bem o nosso dinheiro, né? Exato. Agora, para mais informações, a gente, existe um aplicativo, né? Do Banco Central? Tem um aplicativo, que o Banco Central tem que ser, qualquer loja dessa de aplicativo, que chama Dinheiro Brasileiro. Ela não determina se a cédula é verdadeira ou falsa. Ela apresenta, justamente, todos os itens, tá? Ela escaneia a cédula, a pessoa escaneia com o celular. Ela apresenta os itens de segurança, como nós vimos aqui nas imagens, tá? Ela não detecta se a cédula é verdadeira ou falsa. Ela apresenta os itens, informações a respeito dos itens de segurança da célula do real. Ela é mais como um informativo mesmo, né? Para a gente prestar, entender quais são esses elementos. Mas, realmente, na desconfiança, vai uma instituição bancária. Vai uma instituição bancária. O Banco Central também tem o site dele, que tem um ambiente específico com todo o detalhamento desses itens de segurança, para ajudar a pessoa a não ser enganada e receber uma cédula falsa. Sérgio, muito obrigada pela participação. Eu agradeço a você essa oportunidade de a gente passar essas informações, são importantes. E a gente se coloca à disposição no Banco Central, né? Tem nosso site, tem nossos telefones, comunicação, né? E qualquer dúvida que a gente possa tirar, não tem a dúvida que a gente está à disposição. Espero que volte sempre. Cuide bem das cédulas e faça as moedas circularem. É bom para a economia, é bom para todos. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.